Bem, beleza? Eu sou o Vilmir e estou aqui para apresentar para vocês a convite da SEGA, Sonic Cross Shadow Generation, que traz o grande clássico do Ouriço Azul e também uma nova campanha cheia de fases para a forma de vida definitiva Shadow the Hedgehog. O jogo já está disponível para tudo quanto é plataforma, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S e X, Switch e PC, estou aqui na versão de Playstation 5 e além do jogo que está sendo lançado agora, quem comprar a versão digital The Likes vai receber dia 12 de dezembro por download uma fase adicional inspirada no filme Sonic the Hedgehog 3, que conta com o Keanu Reeves dublando o Shadow. O Shadow vai ganhar um novo visual nessa DLC e a fase vai se conectar de alguma forma com o filme, eu estou curioso para saber como que isso vai ser. Eu já fiz live detonando esses jogos aqui, teve pessoal no chat com algumas dúvidas de como que estava, então vou tentar responder tudo aí além de apresentar o jogo para vocês. vocês estão vendo aqui logo na tela de abertura que ele está dividido em dois jogos, Sonic Generations e Shadow Generations. Assim como o que acontece em Sonic Generations, no Shadow Generations ele também vai para uma zona além do tempo e vai revisitando fases antigas, beleza? Mas são dois jogos que não se conectam diretamente. Sonic Generations eu acho que dispensa a apresentação da galera. Ele foi lançado em 2011 em comemoração aos 20 anos de aniversário do Sonic que ele estava fazendo na época e até hoje muita gente considera este um dos melhores jogos já feitos do Sonic e não é à toa. Ele presta uma grande homenagem a toda a franquia pegando uma fase dos melhores jogos do Ouriço, reimaginando elas. Não é que eles só pegaram as fases antigas e colocaram no Sonic Generations igualzinho, não. Eles reimaginaram todas elas, refizeram todo o level design, colocaram várias surpresas e elas vêm em dois formatos. Uma fase de velocidade em 3D que o Sonic moderno joga e a outra em formato clássico 2D que é o Sonic pequenininho aí que faz elas. Tudo com uma ótima jogabilidade visual incrível e uma trilha sonora arrasadora. Pegaram as trilhas sonoras clássicas e rearranjaram todas elas. Algumas assim são lindas de chorar. Destaque aqui para as trilhas sonoras de Sky Sanctuary e Wolf Top Zone. Sonic Generations por si só é um jogo obrigatório. Se você é fã do Sonic e nunca jogou ele, você viveu a tua vida toda errada. Vai jogar agora mesmo. E se você já jogou, aproveita para jogar de novo, beleza? Não deixe de conferir agora mesmo pelo link que está aí na descrição e no comentário fixado. Aqui nesta versão remasterizada o jogo está com uma resolução melhor, uma taxa de frames melhor também nos videogames mais modernos. Tem uma nova dublagem, algumas cutscenes e alguns modelos de personagens estão um pouquinho diferentes aqui. E traz alguns conteúdos extras como a mesa de Pinball e o colecionável de Charles para o Sonic clássico. Mas apesar de Sonic Generations ser ótimo, o destaque aqui com certeza é a campanha do Shadow Generations. Vamos aqui começar ela no jogo que eu já estava jogando, que daí eu vou poder mostrar um pouco do conteúdo avançado para vocês sem spoilers, beleza? E sim, tem alguns spoilers bem cabreiros que eu poderia dar, mas não vou dar. Então, a primeira surpresa é que o hub do Shadow é bem diferente do hub da parte do Sonic, né? Que lá no Sonic Generations original, o hub era 2D, ele até tinha alguma exploração, mas era bem mais simples do que isso que a gente está vendo aqui. Na parte do Shadow, abrindo aqui o mapa todo, ele vai ter toda essa região para explorar com várias atividades, vários colecionáveis, coletáveis, muita coisa para se fazer aqui. E não dá para não ver que o jeito que essa ilha está montada lembra muito a do Sonic Frontiers, né? O sucesso aí do Sonic recente também era um jogo com alta exploração e esses cenários cheios de coisas para fazer. Então, está bem assim o esquema do Shadow, tá? Então, fora as fases, né? Que são 6 fases que colocaram aqui para o Shadow, fora isso daí, ainda tem todo o hub dele para a gente explorar e fazer várias coisas, ok? Então, nem vou andar muito aqui que eu não quero mostrar as outras ilhas para lá, porque lá tem os spoilers cabreiros, hahaha! Mas o que tem aqui, as habilidades do Shadow, né? Na história, um alienígena, o Black Doom, aparece de novo e o Shadow vai enfrentar ele. Assim, resumidamente, para não dizer muito sobre a história, e o Shadow acaba pegando alguns poderes deste Black Doom. Um deles é essa habilidade aqui que a gente ativa com esse bicho, né? Eu vou deixar cair aqui, mas quando eu dou um ataque nesse bicho, o Shadow vai jogar ele para cima e depois ele vai poder continuar batendo mais uma vez nele. Vai conseguir quebrar alguma parte do cenário, então vai se teleportar para cima. Dá respawn, hein, meu filho? Apareceu! E aí? Aqui! Então, movimento completo esse daí, eu vou escolher para onde que eu vou jogar ele. E aí, aperto bolinha, né? No Playstation, para seguir ele. Uma habilidade bem legal. Ele também tem aqui as lanças, né? Do Chaos, que é usado para várias mecânicas dentro do jogo. Claro que vai ter o Chaos Control, que vai parar o tempo. Olha aqui um parafusinho, gente. Depois eu vou parar e vou colecionar todos esses parafusos, que eu estou curioso para saber o que vai acontecer depois. Já achei mais algumas coisinhas que eu não tinha aberto ainda, beleza? Três! Carvalho! Maravilha! Maravilha! Témis! Minha Floral! Comosco Maravilha! же Nessa é de a lula, as garras será normalmente. A lula é normal em visual e alterar, que apenas tem o mesmo mito. Então, dar um lugar de lula será normal em uma lula. Olha, sim! Carro! 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 Ah! Na primeira vez que você joga enquanto está abrindo o jogo, as fases vão abrindo aos poucos, beleza? E os chefes a gente precisa fazer desafios para conseguir as chaves para abrir eles. Só que esses desafios são bem tranquilos e bem rápidos de fazer, são divertidos também. Então eu vou mostrar aqui o gameplay dentro mesmo do jogo do Shadow, aqui na Kingdom Valley, que é uma fase um pouco mais avançada. E depois que você fizer uma fase, se você quiser repetir ela para pegar os outros itens, para fazer um ranking melhor, você não precisa chegar aqui nela, né? Você pode acessar rapidamente aqui pela lista de fases, estão todas ordenadas, você simplesmente seleciona aqui e vai, ok? Que é o que eu estou fazendo. Então vamos jogar o Ato 1, aqui da Kingdom Valley, que é a melhor fase lá do Sonic 2006, o famoso Sonic 2006. Mas realmente essa fase é lindíssima. Mesmo lá no Sonic 2006 e aqui na remodelagem para o Shadow Generation ficou ainda melhor, ainda mais bonita. E aí vocês vão ter uma noção da qualidade que está o jogo. Está com um visual incrível, as mecânicas do Shadow ficaram muito boas, muito bem combinadas. E jogando o Sonic Generation e depois o Shadow Generation, a gente consegue ver bem a diferença dos dois personagens. Porque na campanha do Sonic é tudo mais divertido, mais alegre, mais descontraído. E aqui no Shadow, apesar de não ter uma diferença direta da campanha dos dois, como o Shadow é mais sério e mais carrancudo, a gente vê assim como que os dois são diferentes. Eles têm assim uma rivalidade dentro dos jogos. O Shadow é quase que um anti-herói dentro da franquia Sonic, mas no fundo, no fundo, eles vivem colaborando um com o outro. Então aqui vamos de águia, assim como tem no Sonic Generations original, as fases do Shadow são divididas em dois atos. Beleza? Opa, aqui é a parte da arraia, né? Isso aí, isso aí. Então na água aqui eu já estou com a arraia desbloqueada. Beleza. As fases vão ser em dois atos, beleza? E o primeiro ato aí é desse jeito aqui, 3D. O segundo ato vai ser mais 2D como era com o Sonic Clássico, né? O Sonic pequenininho lá do Sonic Generation. Mas o Shadow não vai ficar pequenininho porque não tem Shadow pequenininho. O Shadow já chegou na era moderna do Sonic, né? Então não vai ter Shadow barrigudinho, não. E aí tá, né? Os jogos de câmera maravilhosos que a gente vê aqui no Sonic Generations. Te vejo o Chaos Control ali. Na verdade, eu queria fazer outra coisa. Eu apertei o botão errado. Opa, 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 aceita! Socorro! Ele perdeu o poder! Eu estava com o anéis ali, eu vou passar voando. Beleza. Me salvei ali do buraco. Então eu consegui ativar as asas. Do Doom aí, do Shadow, né? Opa, bravo, 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 bravo! Me perdi! Espera aí! Fugi da rota! Eu vim fazendo isso. Vamos lá, agora vai! Me empolguei com as asinhas. Três! Três! Abre o abismo. Abre o abismo. Abre o abismo. E eu joguei ele para o lado errado. Bom, funcionou. Funcionou. Não abriu um caminho, mas abriu o outro, né? E aí a gente joga ele com aquela habilidade lá. Opa, agora a gente tem um inimigo aí. Vai ativar o Chaos Control. A gente já encheu ali o Chaos Control. A gente pode simplesmente parar aí, ó. Chaos Control! Parei o tempo e deixei o bicho lá para trás. Ele que se danha. Hum! Foi! 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 Opa! Calma aí. Quase que eu bati no fim. Aí teve gente perguntando, né? Que... Pra quem assiste minhas lives, sabe que eu tenho uma cinetose brava. O Sonic Team tem uma preocupação, desde o Sonic Soul Tears, com essa questão. O Sonic Team tem um movimento mais suave para não dar esse tipo de problema, mesmo assim, se você tiver, eu joguei aqui no modo desempenho, no Playstation 5 pelo menos, ele vem configurado para rodar no modo qualidade, qualidade gráfica, eu já mudei para o desempenho aqui e tive zero problemas de enjoo, para mim. O Sonic Team tem um movimento mais suave para já que eu nos breaks os impec teilz 주AAAAA Atenção! E elas são dos jogos mais modernos do Sonic, inclusive de alguns jogos que não tinham saído quando o Sonic Generations original foi lançado. Então é um complemento bem bacana pro Sonic Generations original também. Agora vamos aí para o Ato 2, como eu falei, uma experiência mais 2D, tá? Pode não parecer aí, porque ele tem muito jogo de câmera e tudo mais, só que a jogabilidade totalmente 2D aqui no Ato 2. Não! 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 Você pode usar as minhas asas também. Ok. Não! Dois! Azir! 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 Caralhodit Caralhofik Seja mais fácil de conseguir os ranks maiores. Oh, não seguiu. Vai pra cá. Última. 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 Que é mais forte, quem é melhor? Sonic e Shadow. Sonic X Shadow Generation. Que podemos jogar com os dois no estilo de jogo parecido e comparando as habilidades deles. As habilidades do Shadow aqui são muito boas. Você está chegando? Você está chegando? Elas se вокруг! Talvez venha! Eu não sei. Eu vou pegar! Você está chegando? Eu vou pegar! Você está chegando! Você está chegando! Então, provavelmente você vai ter que refazer as fases em caminhos diferentes para conseguir pegar tudo que tem nelas. Não fui muito bem não, tirei o B e vai até o rank S, A e S. E é interessante que além da fase adicional do Sonic the Hedgehog 3 do filme, que vai sair em dezembro e os outros extras da versão digital deluxe, tem também aqui, não é que é aqui, a gente pode colocar o visual do Tereus no Shadow, e esse Tereus é quem? Ele foi um dos protótipos, vamos dizer assim, um dos designs que os programadores, os desenvolvedores estavam planejando para o Shadow antes de criar o Shadow mesmo. É esse daqui, o Shadow quase que foi assim, quase que foi esse personagem aqui no lugar do Shadow. O que vocês acharam, hein? O Tereus é mais legal que o Shadow? Na minha opinião, não, gente. É legalzinho ele, né? Tem uma cicatriz aí na cara, é todo escuro, tem um cabelo aí que lembra bastante o do Knuckles, né? Mas eu acho que o visual do Shadow, né? Eles fizeram uma boa escolha em ter mudado para o Shadow mesmo, viu? Mas você pode jogar aqui o Shadow Generation todinho com o Tereus, então se você preferir. Inclusive as cutscenes também vão alterar para o Tereus, né? Quando você estiver jogando com a skin dele. Então tá aí a estrutura de fases do Sonic Shadow Generation, eu adorei a campanha aqui do Shadow. Mesmo para quem já tinha jogado o Sonic Generation original, vale a pena visitar esse daqui só pela campanha do Shadow. A história é muito boa. Tem algumas cutscenes, algumas batalhas contra chefes aí que são espetaculares. O gameplay ficou muito legal mesmo. O Sonic Generation, por sua vez, como eu falei, ele é um baita de um clássico, né? Conhecido e realmente por ser um dos melhores jogos do Sonic, não é à toa que eles fizeram essa remasterização aqui com conteúdo a mais que, principalmente, a campanha do Shadow. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário para nós e não esqueçam de conferir o jogo. Tem o link aí na descrição. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!